Cidade agora, oferecimento, Mercadão dos Óculos, Rua Piracicaba, número 594 Centro, M-T-CAP, Cicobi, Supermercado São Pedro, G-House Negócios Imobiliários, Noca Lanches, Modelo Ferramentas, TR Motors, Primba Crede, Oral Unic Implantes, por você, sempre o melhor. Rede Caetano Materiais para Construção, Construindo Sonhos com você. Master Telecom, Loja 1, Avenida Porto Alegre, 450 Centro, Loja 2, Avenida das Tamareiras, 883, Residencial Buritis, Oral Sim Implantes, Avenida Minas Gerais, número 222, Arte Reverte, Construções, Reformas e Acabamentos, Rua Paranatinga, número 357 Centro e Instituto Visão Solidária. Olá, olá, bom dia, bom dia, meu amigo e minha amiga. Estamos chegando mais uma vez, final de semana passou, segundo ano chegou. E a partir desse momento estamos ao vivo com o programa Cidade Agora, tanto pela TV Primavera Record, pela rádio Primavera FM 93.5, pelo Facebook e também pelo YouTube. Acesse pelas redes sociais, Facebook e YouTube e acompanhe a nossa programação ao vivo, que é transmitido o que acontece em Primavera, o que acontece no Estado de Mato Grosso. Segunda-feira, hoje, dia 28 de março de 2022. Quero falar para você sobre o MTCAP, mais uma super premiação. Põe na tela.